Olá, eu sou o Márcio Martinho, e o assunto agora é bonsai. Bom, o que eu vou fazer aqui hoje vai ser uma, seria talvez uma manutenção, né, nesse junípero aqui. Hoje nós vamos fazer uma aramação, essa é uma planta que a gente mudou muito o formato dela, isso aqui seria a superfície do vaso, né, e ela assim. Então ela normalmente ela estava mais ou menos assim, tá, só que um pouco mais deitada, não vou deitar muito porque senão cai o substrato todo aqui, tá, então ela estava muito deitada. E aí o que eu fiz é o seguinte, eu levantei ela, né, e só que um pouquinho tombada, né, eu gostei desse formato aqui, ela está um pouquinho inclinada pra cá. E aí quando eu fui fazer uma dobrada aqui, né, fazer um movimento, ela era um pouco maior, então ela quebrou aqui. E ela quebrou de um jeito que eu não consegui recuperar. Então ela tem aqui agora dois galhos, né, e um galho em cima, né, que a gente fez uma, eu fiz uma torção aqui e trouxe esse galho mais pra baixo. Ela, na época ela não tinha nenhuma brotação muito perto, era tudo muito longe assim, né. Então eu fui podando e consegui trazer um pouco mais essa brotação pra dentro. Então essa parte vai ser o ápice, né, e aí eu vou aromar esses dois galhos individualmente e separar um pouco essa copa dela, né. Um detalhe importante aqui é o seguinte, essa planta aqui, diferente, ela é bem diferente do junipro chinense, né, porque o broto dela não é aquele broto compacto, né, igual do junipro chinense. Ela é diferente também, né, do toigal, do kishu e tal. Porque ela dá um broto, mas ela dá um broto mais alongado, tá. Então essa compactação, ela já é um pouco mais complicada, tá. Então isso é muito complicado de você conseguir compactar, né. Então a gente tem que ir tirando as pontas dela, fazendo ela brotar mais perto do tronco, né, e respeitando essa característica também que ela tem, que é uma planta de brotos muito longos, né. O que seria as folhas dela são muito longas. Então a gente nunca vai conseguir fazer uma coisa muito pequenininha, muito compactazinha, né. Então é isso que nós vamos fazer. fazer. Essa planta já sofreu uma aramação, né, no passado, e a gente conseguiu posicionar os galhos dessa maneira. Inicialmente ela não tinha muito projeto assim, né, então agora eu vou tentar encaminhar um pouquinho mais, né. E é isso aí. Vamos ver o que vai dar. Acompanha aí. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL